Oi, crianças, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje eu estou especialmente feliz, porque ontem eu estava lá na escola, naquela aula ao vivo, onde a Tia Mari pôde matar um pouquinho da saudade de algumas das crianças. Nem todas puderam participar, mas não faz mal, logo, logo estaremos juntos. Hoje aconteceu duas coisas muito bacanas. A Tia Mari já conseguiu marcar a data em que ela vai tomar a vacina dela e ficou sabendo que já foi liberado para as escolas voltarem. Então, mais um pouco, nós estaremos todos juntos. E a criança que continuar fazendo lição em casa, não tem problema. Nós vamos dar um jeito para a gente continuar se encontrando, tá? Além dos nossos vídeos, certo, gente? Então, vamos lá. O que a Tia Mari preparou hoje? Bom, segunda-feira é dia de história. Sim, eu separei uma história que eu gosto muito. Essa é uma história que eu conto já faz um tempo para os meus alunos. Chama o peixe pichote. Esse peixe é um peixe é um peixe diferente. Ele vai aprender a ver o mundo de uma maneira diferente, tá? Mas eu não vou contar a história. Eu vou deixar para vocês. Vocês vão assistir e daí vocês vão descobrir qual é o segredo do peixe pichote. Por que será que no começo da história ele era um peixinho triste? Ahá! Vocês vão ver. Quando terminar a história, vocês vão pegar essa folha que a Tia Mari mandou e vão fazer um desenho da história. O que vocês mais gostaram? Ou, ou, como o peixe pichote enxergava o mundo? No início da história, de uma maneira, o tempo passa, as coisas acontecem. E aí ele passa a ver tudo de outro jeito. Você decide que hora você quer desenhar, tá? Pode usar canetinha, lápis de cor, gesticeira, tinta. Escolhe o seu material e um bom trabalho. Vem dar uma olhadinha na história. Oi, eu sou Luana Belém e hoje eu vou contar para vocês a história do peixe pichote. Valeu! Aproveita e chegue a syruku lá! Aproveita e deixa alma dar um andai! Se inscreva no canal do Belen Belen, pontinha e sininho para ficar hmmmm muitos em todas as novidades que vêm por aí! Vamos lá? Lá vem, lavem Belen BelenBelen Suа, um peixe pichote! Parabéns lá. sized Ele me via muito infeliz, porque não gostava do lado, era muito escuro, é extremo o dia inteiro, e Pixote tinha medo do escuro, então toda hora fez o Pixote quando acabava a cabeça da flora do lado. Vamos ver o que vai acontecer com o Pixote? A Tia Mário vai colocar o link lá para o Rafael mandar para vocês, tá? Se acaso não encontrar, é só procurar Contação de História, o Peixe Pixote, Sônia Junqueira, quem conta lá o Belém Belém, combinado? Boa história para vocês, um beijão, tchau!